Música Salve, salve quebrados, sejam bem vindos a mais um vlog dessa vez estamos aqui no vlog de ano 73 fiz um estúdio da minha casa estamos aqui com, mudei as peças de lugares tem uma iluminação, temos uma segunda câmera temos a primeira câmera, temos aqui computador, teclado, enfim estou aqui nesse vlog 73 hoje na verdade eu vim aqui pra apresentar minha semana pra vocês, como eu fiz na semana passada acho que esse tipo de vídeo é legal vocês gostam também, e também eu posso treinar meus skills aqui dentro de casa com iluminação e tudo mais, eu estou fazendo esse vídeo e não estou lá na rua, por quê? porque essa semana foi bem corrida, fiz bastante trampo trampo tipo, mano, demais assim, e aí acabou que não deu pra fazer um vlog completo, igual semana passada que eu expliquei pra vocês, que não deu pra fazer fiz vários videozinhos pequenininhos então essa semana eu vou fazer a mesma coisa vou trazer pra vocês uma make coletânea do que eu fiz essa semana então eu vou responder uns inscritos, que faz tempo que a última vez que eu respondi inscritos foi quando eu tinha 10 mil inscritos quando a gente bateu 10 mil, eu fiz um respondendo inscritos mas eu vou deixar pro final, falar como é que foi minha semana enfim, caso você ver que eu sumo aqui do YouTube que eu não faço stories, que no YouTube é foda fazer stories né, mano, eu não consigo fazer nada no YouTube além de fazer e postar os vídeos só então se você quer seguir um pouco mais no meu dia a dia Instagram pra cima deles, manda lá tá aí embaixo, você manda mensagem lá a novidade número 1, né, mano, o que acontece é que estamos com um cachorro aqui em casa, né, eu e o Léo a gente entrou num acordo aí, tem um amigo nosso que tem um cachorrinho, ele tava viajando pra Califórnia e aí conversou com a gente, eu falei, não, por que não, deixa o cachorro alguém em casa, né, mano, aí duas semaninhas o cachorrinho, chamado Caju, ele tá aí com a gente tem que passear duas vezes por dia com ele o Léo pega o turno da manhã, eu pego o turno da noite que nós é, tá ligado, né e aí Tchau, tchau. E é bacana, mano, é muito bacana ter um cachorrinho aqui em Nova York, a última vez eu fiquei com ele lá na casa dele, vocês estão ligados. Enfim, outra coisa que aconteceu foi que eu fui no Vessel, o monumento novo lá, fui lá fazer um, tirar as fotos, né, na verdade eu fui dar uma leisão, vou mostrar pra vocês, de Vessel pra quem não sabe, na verdade eu não vou explicar não, deixa o Will lá que eu expliquei coisa pra caralho, falei um monte de coisa. Salve, salve rapaziada, tamo aqui, tá bom chegar no Hudson Yards, metrô, linha 7, tá muito cheio, porque hoje é sábado, e a fila da montanha russa. Nossa. Enfim, tamo aqui, a gente vai tentar subir no, tentar não, vamos subir no Vessel hoje, né, vamos ver se bagulho é top mesmo. O Vessel foi inaugurado agora no dia 15 de março, então é uma novidade ainda, mas não é, pra quem mora aqui já não é. Pra chegar aqui é bem fácil, você pega o metrô 7, que passa quase entre Manhattan inteiro, no Times Square você pega ele e vem parar aqui. Pra você subir nele, você pode pegar os ingressos online, reservar, ou você vem aqui, pega a fila, que é o que eu vou fazer, e a gente sobe lá. São, no total, quantos andares são? 16, né? 8 andares, né, dá pra ver que são 8 andares de contano, só que é equivalente a um prédio de 16 andares. Tá bem rápido também, a fila você tem que vir aqui num cantinho, não adianta tentar entrar sem o ticket, você tem que ter o ticket. Então o ticket a gente pega aqui, pega uma filazinha aqui, rapidinho, e aí o cara já vai descolar pra nós o ticket e nós sobe. Vamos entrar? Acabamos de chegar aqui, acabei de entrar, pra falar a verdade, não sei porque não deixaram a gente ficar ali, mas acho que na volta a gente desce ali. Você consegue tirar uma foto bacana mostrando todo o complexo de baixo, uma selfie com a luz roxa. Enfim, vamos começar a subir aqui, como eu falei pra vocês, tem 2000 degraus, bastante coisa, e dizem que a vista lá em cima é bacana. Eu espero que a ventania não esteja braba também. Então essa é a vista que vocês têm daqui de cima, a gente tá no quê? Nem na metade ainda, e você já consegue ver, tipo, mano, bonito. Vamos continuar indo. Eu tenho medo de altura, então tô meio não querendo olhar pra nada, sabe? Só subir. Ok, chegamos aqui em cima. Um pouquinho de sacrifício? Um pouquinho de sacrifício, porque eu tenho muito medo de altura mesmo, mas... Tô com uma pessoa aqui que tá me encorajando. Muito obrigado. Aí até dá pra filmar lá embaixo, é o máximo que eu consigo ir. Aqui o pessoal senta, aprecia o pôr do sol, inclusive a gente tá no horário que é o pôr do sol lá, né? Só que eu já vou descer já aqui, o negócio não... Você quer subir no último mesmo? Claro, eu subi no último. Olha lá, que coisa maravilhosa. Perdeza. Será que é brasileira? Não sabemos. Bacana, aí tem um elevador ali, só que parece que tem que pegar uma fila pra descer, e eu não quero pegar fila. Você tá afim de pegar fila? Não, eu tô. Bastante, mas descer a pé. Eu subi aqui, subi até o último mesmo, porque eu não sei lá, mas eu tô com um walk fast. Ai, 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 é isso meus amigos, estamos aqui, ó, The Vessel, vamos lá no A7, aqui bem alto, bastante gente, solzinho bacana, que hoje tá um dia da hora. Você sobe aqui, você pode sentar, você grava, fica aí, curte a paisagem. Bom, o negócio engraçado daqui, engraçado não é um fato, né, eu senti que é um negócio que você sobe e não tem meio que um objetivo, você só sobe. Ai, chega lá em cima, você desce. É meio que não tem um negócio pra você ver, subir lá em cima, uma atração, assim. Mas tá de graça, né, então não vou reclamar, porque não sei até quando que vai ficar de graça. É um bom observatório, é bom você vir aqui com a sua câmera, fazer um time-lapse, você não tem medo de altura igual eu. E eu, pra falar a verdade, é muito aberto, assim, pra mim, eu me sinto inseguro, assim, pra falar a verdade. É, mas eu vi crianças andando aqui, então aparentemente também é suave as crianças, não tem limite de idade, nada disso. É isso, vamos descer ali, tem um último negocinho ali, vamos ver o que tem de legal, e é isso. E aconteceu uma situação engraçada, logo depois que a gente terminamos, né, que descemos do edifício, tem uma, quem foi no The Vessel, tá ligado que tem uma luz roxa que fica no chão, assim, e essa luz roxa, tipo, o pessoal faz uma selfie pra ficar com a cara roxa e o edifício, né, todo lá em cima, assim, de baixo pra cima. Eu peguei, como todo mundo tava fazendo, peguei minha amiga e falei, vamos tirar uma foto. Tá, coloquei o celular no chão, né, fizemos a pose, foi, né. E aí depois eu tava dando uma olhada nas fotos do rolê, e eu falei, mano, que porra é essa? Até postei lá no meu Insta, e aí parecia uma bunda de alguém no meio da nossa foto, enfim. Mas, Caju está latindo, fique quietinho, meu garoto. Foi um rolê bacana, é um rolê bacana, gostei muito de ter ido lá no The Vessel, vou de novo, acho. E aí, rapaziada, eu tava editando o vídeo agora, e eu cheguei à seguinte conclusão, que eu falei que ia dar um resumo da minha semana, só que eu falei umas coisinhas só, eu não falei exatamente tudo que se ocorreu na minha semana, então eu vou vir por meio desse aqui, tô indo almoçar agora, quer dizer, jantar, né. Vou completar o que aconteceu. Fora tudo isso que eu tinha falado, fui no Vessel, Cajuzão, Cachorrão, chegou lá em casa, eu fiz bastante ensaio de foto, que eu tô fazendo isso, na verdade já faço isso há muito tempo, né, ensaio de foto, eu vou colocar aqui, eu fiz um ensaio pra uma gestante, e o marido dela, já tinha feito um tour pra eles antes, e aí eles curtiram a vibe, pá, aí me chamaram pra fazer o ensaio da moça que tá grave, e aí depois fiz um tour com fotos também, fiquei 8 horas andando com o maluco, muita gente boa, vou colocar aqui a quilometragem, a gente andou, mano, 14 quilômetros, 15 quilômetros, tiramos foto pra caramba também, e fora tudo isso, eu ainda fiz um vídeo, como eu falei pra vocês nos vlogs passados, tem um restaurante brasileiro aqui no Queen, chamado Point Brasil, e eu tava bem ocupado editando e montando o material, a gente fez um vídeo comercial pra eles, vou colocar um trechinho de um dos vídeos que eu fiz aqui, fiz com o meu mano Thiago, Tchau, tchau, tchau. A gente tá indo comer lá alguns dias na semana agora, por conta dos caras, pá, que a gente fez essa meio que troca de favores aí, tô indo lá agora, comer uma comidora brasileira, né, e gassar. É, enfim, agora vamos responder perguntas, né, eu não vou pedir no Instagram pro pessoal comentar, eu vou fazer na surpresa mesmo, faz tempo, né, mano, que eu não respondo os e-mails sinceros, assim, igual a fazer antigamente, né, quem tá ligado nos tempos antigos aí, tá ligado que eu não tinha papas na língua não, eu falava o que tinha e era isso mesmo, tá ligado? Hoje em dia nós temos que, né, dar uma segurada no que você vai falar, porque não é assim, né, que tem gente que não entende, né, que enfim, tem toda essa frescura do caralho aí que é hoje em dia, né, você não pode responder os e-mails igual antigamente, né, mano, mas enfim, meu Deus, quantos comentários, deveria selecionar antes, deveria, mas não vou. Muita gente manda comentário elogiando, eu sou eternamente grato a todos vocês que comentam aí sobre a imagem que a gente traz aqui, qualidade de edição, enfim, várias coisas, sou eternamente grato a vocês, mas eu não vou responder esses comentários, porque não é bacana pro entretenimento, o pessoal quer ver treta, quer ver coisa, né, polêmica, isso que o pessoal quer ver, faz, ó, vou ler o primeiro que apareceu aqui, faz vídeos mostrando como a cidade muda com o passar das estações, a rotina da galera e, pá, os vídeos de interação com a cidade, sem ser 90% do teu rosto na frente da câmera são mais legais de assistir. Tamo junto, Paulo Silva, invenção por menos de 10 dólares, foi o último vídeo, né, que eu fui lá comer o hot dog e tal, aquele vídeo na verdade não é muito do que eu quero fazer ainda, não é os planos que eu tenho pra esse canal, os planos que eu tenho pra esse canal é um negócio mais elaborado tipo isso aqui, ó, tipo esse estúdio que estamos hoje, mas não aqui dentro, quero misturar um negócio aqui com lá fora, né. O vídeo, esse vídeo na verdade foi um vídeo no susto, eu tava com tudo pronto, eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível que eu tô aqui em Manhattan, eu não vou fazer nada. Liguei a câmera de última hora, falei, vamos comer um bagulho que não sei o que, inventei um monte de conteúdo, pá, e deu o vídeo, né. Não teve script, não teve nada, então esse tipo de vídeo é pra ser assim mesmo, não vem até vlog raiz, né, então agora um bagulho mais, ah, interação, não sei o que e tal, com certeza a gente vai, é o que é, é o que eu quero fazer, eu gosto de fazer um negócio, né, mais elaborado, bagulho de câmera na frente já passou, isso aí já ficou em 2015, meu parça. Olha lá, Fábio Vincentim, Vincentim. Quem se barbeia de óculos? Eu, até eu acordo de óculos também, eu faço tudo de óculos. Não sei se aí existe favela, se existir você poderia mostrar pra nós como é, porque temos muita visão de que os Estados Unidos é tudo lindo, se não tiver mostra uma região mais pobre por aí. Tá, é, tem, fora de New York City, você vai encontrar uns lugares bem brabo, como tem lá em Newark, não em Newark, é onde ficam os brasileiros, calma, o pessoal não vem me atacar, porque eu não tô falando mal de Newark. A parte de North, Newark lá, que é onde tem os negão, pá, que é rude mesmo o bagulho, é pesado, eu já estive lá, não tive coragem de levar a câmera pra filmar, mas eu não preciso ir tão longe assim pra fazer um vídeo pra vocês desse naipe, eu posso ir por Bronx aqui, ou posso ir pra Manhattan, lá no East Village, tem no Alphabet City, né, tipo, é meio afastado assim do East Village, tem um, até aqui em Astoria também tem, tem na cidade inteira, tem uns negócios chamados Projects. Projects é como se fosse CDHU, traduzindo assim do jeito mais literal possível, pra que vocês possam entender o que eu tô falando. São, é, conjuntos habitacionais de baixa renda, e o negócio é brabo, tem amigos que trabalham na construção, que já trabalharam nesse prédio, é, esses amigos meus me falaram que eles estavam construindo, fazendo a construção do prédio, né, e aí um ano se passou, eles voltaram lá pra fazer a reforma de alguma das unidades, e eles ficaram horrorizados com, tipo, tamanha bagunça e desleixo de escaso que estavam os apartamentos, que eram, tipo, mano, recém feitos, isso é os CDHU que eu tô falando, os Projects, né, pro pessoal desorganizado, comida no chão, bicho pra todo lado, tá ligado? O bagulho é doido, então eu posso mostrar por fora, com certeza eu não vou entrar, porque isso é embaçadíssimo, né, mas eu posso mostrar umas regiões mais, né, periglossas, assim, que eu espero que eu não seja roubado aí, tudo pelo videão, né? Plá, cara, tu é muito chato, né? Anitta gravou um clipe todo 100% com um Galaxy S10 Plus, e ficou top, top, qualidade. E tu com essa frescura toda de câmeras, blá, blá, blá. Bá, vá, vá, vá. É tudo mesma merda na imagem do celular, da maioria do seu público-alvo, tudo mesma B, tudo mesma bosta, né, se for pra falar. Agora, se fosse pra ver seus vídeos numa TV 4K, aí beleza, essas tuas besteiras azaiadas aí com câmeras e lentes tem algum sentido. Curte seu blog, mas tu é muito chato em relação a isso, e assisto todos os seus vídeos e acho todos iguais as imagens, só tu mesmo que é muito fresco em relação a isso. Boa sorte, continuarei vendo seus vlogs Mas larga a mão dessa besteira Tu é profissional mesmo em edição E eu assisto por isso Larga a mão dessa neura de câmera Imagem, som e tudo a mesma merda No Moto G, no iPhone No Samsung Abraço meu companheiro É isso aí, eu vou responder essa com gosto Não tem muito o que falar Querer julgar o cara, mas provavelmente não entende nada de audiovisual Ou até pode entender, mas muito pouco Porque com certeza Quem entende o mínimo de audiovisual Sabe que não é assim que funciona Um celular não vai ser uma câmera E os vídeos que eu gravo Uma câmera pra mim não serve só pra fazer vídeo Pra YouTube, pra quem assiste em celular Eu assisto meus vídeos em 4K, eu edito meus vídeos em 4K Tipo, mano Eu faço trampos em 4K, eu tiro foto Então tipo, mano, minha câmera não é só pra fazer vlogzinho Pra quem vai assistir em celular 10 anos atrás, tipo, não sei se 10 anos atrás Mas quando surgiu o Full HD 1080p O pessoal, mano, quem é que vai gravar em Full HD? Quem tem televisão Full HD Hoje você assiste um conteúdo de 10 anos atrás Com a imagem em Full HD Você fica, caralho, esse maluco fez isso há 10 anos atrás Então eu tô me precavendo com a minha imagem Com a qualidade de imagem que eu tô passando Pros próximos anos seguintes Porque, mano, vai chegar a 6K Vai chegar a 8K E daqui 20, 10 anos Quem tiver assistindo o que eu tô fazendo em 4K Vai ficar, caralho, naquela época O cara já tava fazendo um bagulho da hora Eu gosto de ter, mano, qualidade nas minhas imagens É isso, mano É isso que me trouxe aqui Se o cara estivesse querendo realmente me julgar Por eu ser uma pessoa completamente consumista Com equipamento, beleza Mas nem isso eu sou Eu não tenho dinheiro, tá ligado? Eu tenho uma câmera ruim pra caralho Se você for comparar com imagem de youtuber aí gigante Os caras, mano, tem câmera da Sony Que é a mais top que existe, tá ligado? Eu tô, mano, numa batalha gigantesca Pra ter os equipamentos mais humildes possível E fazer milagre, tá ligado? E o cara vem me falar um bagulho desse Parça, pelo amor de Deus Vai estudar um pouquinho, tá ligado? Agora eu vou responder a perguntinha Que muita gente me faz, né? Na verdade, muita gente fica me perguntando Qual o editor de vídeo que eu uso O pessoal elogia bastante a edição É... Um negócio que eu não falei em vídeo ainda Essa é a primeira vez que eu vou falar É... A maioria dos vídeos sou eu que edito mesmo Tipo, o último vídeo lá do Hot Dog fui eu O vídeo do 100K foi eu E algum dos daily vlogs que eu faço Eu mando pro brother Ale Que ele é o editor aí do canal Não editor do canal Que ele não faz tudo E tem a assinatura dele Então, quem me assiste já há um tempo Consegue perceber Qual o vídeo que é meu E qual o vídeo que é dele Ele tem um jeito diferente Ele geralmente coloca Salve New York City Faz um negocinho diferente Pá, ele geralmente faz mais loot Eu geralmente não fico corrigindo muitas cores De alguns vídeos pra cá Que eu tô corrigindo Mas, é... O meu negócio é diferente Os cortes mais em cima Isso aí sou eu que edito, né? É... Mas ele tá apoiando pra caramba o canal Aí já tem uns... Já tem um tempinho já Já tem mais de 4, 5 meses já E tem dado muito certo Tá me ajudando com a frequência Pra eu poder focar em vídeos mais elaborados E o pessoal pergunta No que que eu edito Tanto eu quanto o Ale É... Pros vídeos desse canal A gente edita no Final Cut Que é um programa pra Mac Macbook, né? Eu uso o Final Cut Porque eu tenho todo o meu sistema Apple Tenho o iPhone Tenho o Macbook, né? Então pra mim É muito mais fácil É... Mas eu já editei no Premiere Já editei em Sony Vegas Já editei em qualquer... Mano, é tudo a mesma coisa Tá ligado? Você sabendo fazer E você tendo na mente O que que você quer Qualquer editor Dá conta E inclusive O vídeo de hoje É patrocinado Por um editor de vídeo Aí, né? Então Os caras da Movavi O pessoal do Movavi Entrou em contato comigo É uma empresa americana Empresa de software, né? E eles tem um editor Chamado Movavi Video Editor E tem tanto pra Mac Quanto pra... Pra Windows Mas só pra avisar pra vocês Que o Movavi Tá com desconto de 30% Pra quem é inscrito nesse canal Então o link vai tá na descrição Eu gostei muito É uma ferramenta focada Para os iniciantes Então é tudo muito mais intuitivo Então você tem ali É... Títulos Você consegue adicionar títulos Muito fácil Você consegue adicionar layers Então você consegue colocar vídeo Consegue colocar áudio Texto Enfim Consegue colocar várias coisas Tá baratinho também Dá uma olhada aí Se vocês gostaram E eu acho que o principal ponto É que é leve Eu vejo que o muito... Que o problema que o pessoal passa hoje É que o pessoal tem um computador de bosta E aí baixa o Final Cut E não consegue fazer nada Final Cut não Baixa o Premiere Pro Pro Windows, né? E aí não consegue Porque mesmo se você tiver um Mac bosta O Final Cut roda Porque o Mac é um pouco mais otimizado Mas se você tiver um Windows bosta E você baixar o Premiere Mano, você não vai conseguir editar Vai ficar muito chato Bagulho difícil de editar, tá ligado? E o bom do Movavi É que ele é levinho, né? Dá pra vocês testarem aí Mesmo você sem ter um computador gigante Monstro Vou deixar o link aqui na descrição Quebrada, apoia Dá uma olhada lá Os caras deram uma moral pra nós Tá uma moral pros caras, né? Mas é bacana Deu um vídeo, é um top, né? Tá acabando aqui já Essa câmera aqui vai acabar em 9 segundos Então eu vou finalizar aqui Muito obrigado a você que assistiu até aqui Nos vemos aí na próxima Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo É... Ai, a câmera parou Tá cansei de falar Mas é isso Deixa o like aí Muito obrigado a todo mundo Batemos 100k Que coisa bela Vamos, vamos 500 milhões aí Certo? É nóis que voa Falou pra vocês Nossa Senhora Tchau